Léo e Luli Onde foi que ela se escondeu? Misturou e não desapareceu Diz! Onde tá? Vou achar Onde tá? Eu já vou achar Oi Luli! Que bom que você chegou! Oi! Eu estava só esperando você pra brincar de onde tá! Você está pronta pra encontrar um montão de coisas dentro do nosso super misturador de tudo! Sim! Mas antes, vamos chamar os nossos amiguinhos pra se divertirem com a gente! Yuppie! Chega mais, pessoal! Yeeey! Luli, agora é com você! Por favor, aperte o botão azul pra ligar o nosso super misturador! Aham! Ele já misturou tudinho mesmo! Tá na hora de apertar o botão amarelo pra ver o que a gente vai ter que encontrar! Oba! Olha só! Precisamos achar o sorvete! Agora é só apertar o botão vermelho e ligar o relógio! Tempo! Amiguinhos! Quem já sabe onde tá? Mostra com o dedinho! De pressa pessoal! O tempo tá acabando! Para! 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 Para todo mundo! A campainha já tocou! Conseguiram encontrar o sorvete? Sim! Tudo bem! A Lully vai apertar o botão verde e a gente já vê onde tá! Show! Agora todo mundo já sabe! Que tal brincar mais uma vez? Então Lully, aperta o botão azul e liga o super misturador de tudo novamente! Ficou tudo bem misturado, Lully? Sim! Nós queremos saber o que vamos ter que encontrar agora! Aperta o botão amarelo! Diz aí pessoal, o que nós vamos ter que achar? O palhaço! É isso mesmo! O palhaço! Lully, pode apertar o botão vermelho e ligar o relógio! Tempo! Pessoal, quem já sabe onde tá? Mostra pra gente! Rápido, rápido! Vai acabar o nosso tempo! A campainha tocou! Todo mundo parado! Todos acharam o palhaço! Sim! Ok, turminha! A Lully vai apertar o botão verde e a gente já vê onde tá! Olha só! Tá bem ali mesmo! Valeu, pessoal! Todo mundo pronto pra mais uma? Iiii! Então é com você, Lully! Aperta o botão azul e liga o super misturador outra vez! Oba! Está tudo bem misturado, Lully! Sim! Então aperta o botão amarelo pra gente saber o que precisamos achar! Aham! Amiguinhos, o que nós temos que encontrar? A flor! Isso mesmo! É a flor! Lully, aperta o botão vermelho e liga o relógio! Tempo! Quem já sabe onde tá, pode mostrar pra gente! O tempo tá acabando! Depressa, pessoal! Parando, gente! A campainha já tocou! Todo mundo encontrou a flor! Sim! Show, pessoal! A Lully já aperta o botão verde e a gente vê onde tá! Isso mesmo! Tá bem ali! Valeu, gente! Vamos brincar outra vez? Sim! Bora lá, Lully! Aperta o botão azul e liga o super misturador de tudo novamente! Oba! Lully! Lully! Já está tudo misturado? Sim! Então aperta o botão amarelo! Nós queremos saber o que vamos ter que encontrar! Yuppi! Fala aí, gente! O que nós temos que achar? A caneca! É isso! A caneca! Aperta o botão vermelho e liga o relógio, Lully! Tempo! Quem já sabe onde tá, pode apontar com o dedinho! O nosso tempo tá quase terminando! Rápido, galerinha! Todo mundo parado! A campainha já tocou! Todos encontraram a caneca! Sim! Tá certo, galera! A Lully já aperta o botão verde e mostra onde tá! Olha só! Tá bem ali! Valeu, gente! Show, pessoal! A gente conseguiu achar um montão de coisas junto com a Lully! E vamos encontrar muito mais no próximo Onde Tá! Esperamos por vocês! Onde foi que ela se escondeu? Misturou, misturou e não desapareceu! Diz! Diz! Onde tá? Vou achar! Onde tá? Eu já vou achar! Clique em inscrever-se e assista Léo e Lully todos os dias! E aí Onde tá?